Tudo bem com vocês, mais uma vez aqui no canal de Fusca, hoje eu vim falar sobre o Fiat Uno, o Vain, modelo 2010, 2011, Heliano, 2010, modelo 2011, capacidade de porta-malas? 290 litros, 290 litros, tá, potência? 65 cavalos de gasolina, 66 alfa? Certo, a economia dele é um carro bastante econômico pra hoje em dia, tá, você tem uma economia muito grande, qual a quilometragem dele eu não lembro direito, mas... No álcool eu acredito que fica entre 6 e 8, dentro da cidade, e na gasolina eu acredito entre 10 e 12, na cidade, é, certo, a... Multi-ponto Sequencial... Eu não lembro os termos de... Tem a sequencial e sempre sequencial, né? Essa é a sequencial? Ou é de... Eu acho que é a sequencial que ele tem o sensor no cabeçote, né? É, ainda é o cabeço, né? Vou puxar... Assim como o embreagem também, né? Embreagem e o cabeço, não é por ordem, né? Não, bem legal... Sem diálogo do padre Pra fazer o ajuste ele é melhor? Certo... É, pra você que tem dúvida, esses carros valem a pena? Eu recomendo bastante, porque é um carro bastante econômico, tá? Então, no dia seguinte em dia, você tem no mercado aí poucos carros que competem com ele É, alguns carros aí, eles falam nos comerciais, ah, tem uma capacidade de... Porta amada de x litros, esse aqui é um porta amada muito grande, sendo que ele é 4 portas, ok? Mesmo com 4 portas, ele continua com uma maior capacidade do que muitos carros de hoje em dia Não desmerecendo esses carros, porque são carros atuais, hatch menores, né? Uma espécie de mercado, um mercado menor ainda, né? Ahn... Faz isso, por favor Lugadinho Certo? Mas eu vou falar da grande coisa A diferença entre esses dois Esse é o meu Fusca, de 300L e 77, tá? É 77 e 77 e esse é 2010 e 2011 Ahn... A diferença entre esses dois carros, eu queria fazer esses assim, até fazer uma cap assim, alguma coisa Por quê? Por que eu queria fazer uma cap, é... tipo com os dois assim? Porque pra começar, esse carro tem tração dianteira, motor transversal, câmbio de 5 marchas com a ré na sexta, não é? É... Ahn... inibidor, né? Inibidor, né? É... uma paleta só No retrovisor Já o Fusca tem duas paletas, ok? Bem pequeno, né? Bem pequeno Esse... já o Fusca é um motor longitudinal Ahn... com cilindro contraposto É... Quatro cilindros, um câmbio de 4 marchas Motor... refrigerador a ar Não tem radiador de... água, porém tem um radiador de óleo, tá? O que a gente acha que não tem radiador Tem, mas é de óleo, é pequenininho, parece uma torre Da Basílica de Aparecida Quem conhece é só buscar É igualzinho, fica dentro da capela ali Capela, mas é, tá É... ele tem um motor... É, do lado da turbina É, do lado da turbina Que fica o alternador ali Ahn... ele tem um motor 1300 Esse... quantos cavalos tem? 49 ou... não, menos... 46 eu acho É... 49 ou... 1300 chegava a 48 É, 46 e o torque é igual do 1, que é 9,1, 9,2... não... acho que é 9,1, 9,2 O torque é GFM legal, né? Até a faixa que ele atinge é igual, é 2500 RPM É, viu, é ótimo O torque teve no mesmo momento Mesmo ponto Então você tem um carro de 1977, 1970, tá? Ahn... e um carro dos anos 2000, ok? Que o Uno também não mudou muita coisa Ambos os carros não mudaram na sua essência original Por quê? A pessoa fala, ah, mas o 157 ele é o Uno antigo Sim, porém quando lançou o Uno, ele foi a cara do Uno até Dois mil e treze, quatorze, que foi quando teve o Gatsby, né? Foi Foi, janeiro de dois mil e quatorze, ó Pera, cara, a Kombi acabou mesmo lá, né? Foi, os dois acabaram mesmo Nossa, te dei de mão dada as duas Ah, airbag Mas dava pra colocar, né? No portugal tinha? Dá, é possível Só que eu já vi o corte de custo, né? Podia colocar também, sei lá, um eixo... A gente só pediu que o produto ia ficar mais caro e acharam que não ia ser atroente, né? Ahn... Ahn... Aqui, você tem um carro dos anos 70 Ahn... Cinco ocupantes Um porta-marro aqui atrás, que é o famoso chiqueninho que as pessoas chamam Eu chamo de cozinha porque eu esqueci Com esse nome, a nossa família, Minas Mais, é cozinha que chamam aqui, tá? Mas é o chiqueninho E o porta-marro dianteiro com a capacidade mediana de trezentos, duzentos e poucos Não, é uma coisa assim, é cento e poucos, né? Eu lembro da capacidade total dele Tem um que é cento e quatro, outro que é cento e poucos É... É um negócio assim Eu sei que dava um... O último Fusca teve a capacidade chegando a duzentos ou chegando a trezentos Mas o... Ahn... O Fusca americano, eu acho que é quase trezentos Ahn... Eu tenho mais fácil com a suspensão... Certo, vai deitado É... 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 Então, temos aqui um carro com motor traseiro, um com motor denteiro Que ambos os modelos da Fusca foi até o final dele em noventa e seis no Brasil Que já não era Fusca pra mim porque foi feito por foda É... Mas é a Fusca, tem a mesma forma Mas eu falo que não era a Fusca fabricada pela Volkswagen Na fábrica da Volkswagen Era uma estamparia diferente, etc e tal Estamparia por fora É... É... As prensas, etc e tal Então... Mas é um Fusca, o mesmo formato Então eu criei assim, eu acredito que se o carro tem o mesmo formato Se tem a mesma linha, ele manteve a originalidade, manteve a sua essência Certo? Aqui temos dois carros ótimos Esse aqui Você tem uma tecnologia boa, tá? É... Dos anos 80 até hoje em dia É um ótimo carro Vale muito a pena comprar Não interessa o preço do modelo Carburado é bom E já tá do melhor ainda, tá? E temos aqui um carro dos anos 70 Que na sua originalidade Tanto faz, original ou não Vale muito a pena comprar É... Ele é muito modificado Não é bom porque geralmente a pessoa rebaixou Ou colocou uma rodinha Pegou muito o motor Checa sempre o motor pra ver se tem algum quebrado Esse aqui checa pra ver se tem algum vazamento Porque uma parte um pouco difícil de mexer é o vazamento, tá? É... De parar o vazamento na parte do... Carta, tá? Carta empenada... Dá pra trocar, é fácil, é barato Mas... Tem problema que pode ser trinca, fissura Superequecimento Problema na homocinética Câmbio Então sempre checa aí Se a pessoa troca o óleo Não fica só completando Completando, completando Porque não dá É... Óleo de câmbio é bom trocar de uma vez Não ficar só completando Certo? No motor você pode completar de vez em quando Não tem muita coisa não Mas é bom trocar de... A cada um ano No máximo assim Independente se você roda muito ou pouco É bom trocar pra manter o carro saudável Esse aqui é... O óleo tem que trocar a cada dois mil e quinhentos quilômetros Segundo a Volkswagen Mas é bom trocar menos, né? Uma vez por ano Câmbio motor É do câmbio não precisa tanto Mas do motor, né? É bom trocar Pra manter a saúde do motor Já que é um motor que trabalha quente Não tem... O cilindro trabalha bem mais quente Do que o cilindro desse aqui, ok? Esse aqui tá girando na faixa Você acha um... Não esse aqui Mas um mais simples que ele Tipo um standard Um mais baratinho Você acha na faixa de cinco mil a oito mil reais Ok? Fora daqui Na sua cidade talvez você acha por menos Mas é o fato que vale a pena você comprar Pra reformar, certo? Esse aqui vocês já acham Na tabela um pouco mais alto Mas ambos os carros são bons Esse aqui na faixa de 18 a 22 mil reais Mas vale muito a pena Porque é um bom carro também Tá? Eu tô tentando lembrar uma coisa aqui É... O meu Fusca Eu o tive vendo há pouco tempo atrás Tá? Na faixa de dez a doze Por aí É... Então... Creio que vale muito a pena você ter ele Hoje em dia É... Comprar um carro original Pra vender depois, certo? É... Lembrando que... Fosse um carro muito bom Se você... Você andar O som parece que tá baixo Deixa eu bater aqui Bom... Aí... Acho que agora melhorou Será o som? Então... É... Vale muito a pena Tá? Aqui é um pouco apertadinho De se andar Tá? Mas... É um ótimo carro também Tá? Painel reto De chapa Simples Tem velocidade Mas o... Odômetro total Tipo... Como chama? Total, né? É... Não tem parcial Não tem trip, tá? Esse tem trip Tem odômetro parcial Total Com a trip ali Pra você medir daqui ali Você pode zerar ela Eu ensinei no canal Tem aqui Ambos os carros são bons Certo? Esse se aplica mais Quem não quer mexer muito no motor Tá? Quem não tem paciente Mexer no motor Ah, mas o Fusca não dá problema Dá problema, tá? Não compra o Fusca Não vai dar não Porque dá Ah, meu, o Fusca é original O único dono Era um senhorzinho Que ia comprar pão Ia comprar pão Mantir o carro bonitinho Ó... A pessoa que só vai comprar pão é... Igual o meu irmão fala Sai do lugar e vai pro outro Não, não é muito bom Porque você desliga Aí... Liga novo Aí... O motor não trabalha o suficiente Pra ele manter saudável, entendeu? Então, muitas vezes Um carro que roda pouco Ou só de um ponto a outro Não é bom Vai naquele que roda assim Tipo mais bagaceiro Tipo... Viagem uns 12km 24km por dia É... Quanto mais rodar melhor Ah, mas é ruim Vai ter que ir no motor Não, porque se o cara tá rodando Ele tá cuidando do carro A maioria das vezes Compa de taxista Taxista é bom pra você comprar Porque ele... É o ganha pão dele Tenho certeza É uma ótima dica Não se paga pra ninguém Mas é... É... Eu falo isso com toda certeza Porque esse já foi táxi No começo da vida dele Tá... Esse aqui também Os dois nasceram táxi Tá... Placa vermelha 77... Não, 70... Placa vermelha 2010 Então, ó... Tá aqui até hoje Sem nenhum defeito A gente trocou mangueira aqui Mas coisa fácil Depois de anos, né? É... Quase 5 anos, né? Original de fábrica Tá... O antigo dono Tirou umas peças aqui, ó... E colocou umas peças aí paralelas Mas... Deu defeito no vidro ali Porque ele colocou uma peça de 2004 Isso aí... Você pode dizer... Vídeo elétrico Pneu vai tá tudo trocado Pneu vai tá recapado Essas coisas Mas não, ó... Pneu você troca Mais importante é o carro Tá bom? Aquele ali... É... Ele passou por vários donos, tá? Não ficava nem um ano com um dono Tá... Ele teve... Mais de 9 donos em um ano Só pra ter ideia Sete, eu tenho certeza Eu acho que é 9 Ou... Isso porque não tem o resto do documento Ele não parava... Um mês, eu acho Ou 7 meses Acho que o máximo dele foi 7 meses Então, o que que acontece? O... Um cara que pegou, ele rebaixou Eu não conseguia sair da garagem A diversão Aí, ele vendeu Aí, eu comprei Aí... Queimou óleo Que o cara colocou uma peça Paralela pra vender Só queria vender Colocou Queimou óleo Arrumei na época Meu irmão Ah... Me prestou o dinheiro, né? Me deu o dinheiro Pra me retificar Meu outro irmão Deu as dicas aí Ele sabia mais que o mecânico Ele falou do defeito O mecânico falou de outro Na época Não tinha como fazer em casa Mas tá Se não Tinha resolvido Fazer sim Grátis praticamente Grátis não Porque tinha que comprar A capa de tuxa Era só isso Não era anel Retificar não E foi isso que fez Olha que sacanagem Então não confie em mecânico aí não Que já vai falando defeito nessa hora Tá... Mecânico bom né Aquele que já fala defeito Encostando no motor Ele não sentiu É prosmose que ele sente defeito Ah... Nem ligou o carro E tava sentindo barulho Barulho não Defeito Então... Que uma hora mais valeu a pena Trocadinho aí Troquei bomba Porque ele rasgou bomba depois O cara colocou uma vagabunda Não era vagabunda que tá desde 2007 também Dura bastante 2007... É... Eu acho que é Tá aí... Ótimo funcionando que é beleza Show de bola Recomendo Ótimo carro Showzão 77 Lindo É isso É a vantagem desse aqui pra esse aqui Esse aqui tem um porta-malas na frente E tem um porta-malas atrás Tá... Carga tipo comida Que você quiser levar Leva aqui atrás aqui Ah... Sabonete Coisa de limpeza né Leva na frente lá Esse aqui é um porta-malas só lá atrás Lógico que é o motor Mas a vantagem é que o step vai aqui Fosse que o step vai na frente Junto com a carga Porta-malas dianteiro né Aqui... Não... Aqui é um motor transversal Com o step aqui Super show Lá atrás tem um porta-malas vazio né Igual o Gol Divide a maioria das vezes os quadrados Com o step sujo ali de terra Poeira Então... Gol é... É... Gota sujeira do porta-malas tá Mas é um bom carro também É só colocar a capa no benê No step ali que tá beleza Porque o step se você tiver que trocar Vai ter que pôr a mão no mesmo Ah... Tem gente que deve que usa luva né Mas é... Mas esse aqui ganha do Gol Pela questão do porta-malas Que tem menos coisa no porta-malas Não por ser sujo o step tanto faz Mas... Por ter menos coisa ali Ocupando o espaço de cargo ok Ah... É um ótimo carro Um amplo porta-malas Não parece mas tem um porta-malas gigante E é bom É um ótimo custo-benefício tá O IPVA é bem barato A manutenção é super barata Vale muito a pena Um carro Um carro 1.0 é ótimo Mas é isso aí É... Segredo Mas tá... Gente mais uma vez Muito obrigado aí por ter assistido esse vídeo até o final Quem assistiu até o final Quem não assistiu até o final É... Obrigado também tá Alguém que conhece Quem não assistiu até o final Que indicou esse vídeo Vai lá e fala pra assistir até o final Mas não... Brincadeira Muito obrigado Dá like, curte, compartilha Até o próximo vídeo Tchau!